Olá, pessoal! Estou aqui fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês um texto que eu escrevi no Facebook a partir de uma mensagem que eu recebi no WhatsApp, atribuída ao padre Fábio de Mello. É uma mensagem que falava da necessidade da gente entender que as pessoas não estão no mesmo barco, que muitos podem atender as regras da quarentena, enquanto outros precisam sair de suas casas para suprir as necessidades básicas dela e da família. E a partir desse texto eu tive uma reflexão, escrevi no Facebook e agora vou transformar em vídeo aqui para vocês. O Facebook está aqui aberto do meu lado, então de vez em quando vou dar uma olhadinha ali para poder me guiar, mas bora lá. Eu gostaria de iniciar dizendo que essa quarentena trouxe alguns efeitos positivos, um deles foi muito aprendizado para todos nós. E que eu entendo muito toda a preocupação das pessoas com relação à economia e com as contas que não param de chegar, principalmente porque o dinheiro não entra no bolso, muita gente com as lojas fechadas, muita gente dispensada do trabalho. Eu tenho muitos amigos que estão nessa situação, muitos que são trabalhadores autônomos, que tiveram que fechar o próprio negócio, outros que foram dispensados do trabalho, muitos deles sem salário. Alguns não sabem como vai ser quando a quarentena acabar, se eles voltam para o mesmo trabalho ou não. Então, enfim, é uma situação muito complicada. E por isso eu entendo e compreendo muito essa situação. Vários têm famílias para sustentar e os boletos nunca param de chegar. Nunca param de chegar. E convenhamos que a minha quarentena é muito tranquila. Eu tenho uma casa própria, eu não ofereço risco a ninguém porque eu não moro com os meus pais, por exemplo. Eu estou isolado deles, eles já são idosos. Eu moro sozinho, então também não corro risco de me contaminar ou contaminar pessoas que de repente convivessem aqui dentro da minha casa. E mais do que tudo, eu continuo empregado, continuo com o mesmo salário. Então o meu orçamento mensal não sofreu alteração. Então a quarentena não pegou no meu bolso. E por isso eu estou numa posição privilegiada e completamente confortável. Seria até a hipocrisia da minha parte, querer me colocar no lugar das pessoas do início da reflexão. Sim, seria. Mas depois de ler a mensagem do padre Fábio de Mello, que eu recebi no WhatsApp, eu fiquei refletindo muito. E foi muito bom, muito bom ler essa mensagem. Porque ela me abriu muito os olhos e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Porque de fato nós não estamos no mesmo barco. Não estamos e eu concordo muito. Numa comparação, usando esse meio de transporte, eu estaria num transatlântico, dada a minha condição de quarentena. Enquanto muitas pessoas, muitas famílias estariam num barquinho remado à mão. Só que também não estaremos no mesmo barco caso essa doença pegue todos de uma vez só. E aí é que a coisa complica. Eu, por exemplo, tenho um bom plano de saúde e eu tenho um dinheirinho, bem dinheirinho, reservado. Se a doença me pegar, se o coronavírus me atingir, eu tenho como ser socorrido em hospitais razoáveis, graças ao plano. E num momento de desespero eu consigo pegar o dinheirinho que eu tenho, pegar um empréstimo com uma família, com amigos, não sei o quê, e ir lá e me tratar num ótimo hospital. Isso me coloca, sei lá, entre 5% e 10% da população brasileira. A maioria das pessoas não tem essa condição. Então, embora os favoráveis ao governo federal e o afrouxamento do isolamento tenha divulgado o texto do Fábio de Mello, eles estão olhando, a meu ver, só para o momento atual e só para si mesmos. Eu sei que o boleto chega, eu sei que as contas precisam ser pagas, isso é importante? Muito, muito. Mas será que a saída é expor todas as pessoas a um risco? Bom, aí que vem a reflexão. A quarentena tem muitos objetivos e, entre eles, talvez o maior deles, é evitar que a contaminação aconteça de uma única vez, como uma avalanche. Porque eu e a maioria das pessoas do meu convívio temos, sim, como ser socorridos, caso a doença pegue todos nós. Temos acesso a um tratamento de saúde mediano, mas que talvez seja suficiente e, quem sabe, a gente até sobreviva. O problema é que, de fato, não estamos no mesmo barco. No Brasil, pessoas passam fome há anos, pessoas convivem com falta de saneamento básico há anos, pessoas moram amontoadas em barracos de madeira amontoados há anos, pessoas convivem com uma situação sub-humana há anos. E são milhares, são milhões delas. Nós nunca estivemos no mesmo barco. Nunca. E é por isso que a gente busca o isolamento. Porque se sabe que essa doença, se ela lastrar e atacar a todos, como é previsto que aconteça, poucos terão chances de lutar contra ela. E são quem? Os que têm porte atlético e os que têm algum dinheirinho no bolso. A maioria dos brasileiros não tem nenhum dos dois. Muito menos o dinheiro no bolso. Nunca teve, não tem. E, portanto, esse texto que foi compartilhado no WhatsApp e, provavelmente, em outras redes sociais, ele é ótimo para reflexão. Porque ele pede para a gente não julgar as pessoas que saem de casa, enquanto eu posso e quero me manter isolado. De fato, muitos têm essa necessidade. As contas não param, eu sei, e a gente não pode julgar, eu concordo. Mas a solução está num outro lugar. Não é fazer as pessoas saírem de casa. Não é enfiar todas essas pessoas dentro dos ônibus, dos trens, dos metrôs, enquanto você e eu andamos tranquilos por aí, protegidos dentro de um carro. Não é enfiar todos os funcionários dentro de uma fábrica, de uma loja, de uma empresa, amontoados entre si, enquanto o patrão está lá, bonitão, no escritório dele, protegido por uma sala com vidro e com porta, bonitinho. Os governos precisam. Sim, é obrigação do governo encontrar uma solução para a economia, mas sem expor as pessoas. Porque caso isso aconteça, se a doença avance, não haverá leito para todo mundo, não haverá tratamento para todo mundo. E o curioso é que os governos correm para salvar o banco, correm para salvar os grandes empresários, correm para salvar a economia, mas não correm na mesma velocidade para construir hospitais, para resolver o problema de saneamento básico dos brasileiros. Nunca nenhum fez isso. Nem os anteriores, nem o de agora. Só que o de agora tem um agravante. Ele está incentivando as pessoas a saírem às ruas, a se exporem aos riscos, sem dar condição nenhuma de tratar o problema de saúde depois. Porque não tem como tratar isso depois, caso tome a proporção que pode tomar. Então ele sim pode, sem dúvidas, ser considerado um genocida. Porque é um absurdo de tamanho sem igual. É uma falta de compaixão com a vida humana. Afinal, nós não estamos no mesmo barco. Nós não vamos morrer da mesma forma. Nós não vamos sofrer da mesma forma. E é preciso ser bem pouco cristão para não se importar com a vida daqueles que têm acesso nulo ao que alguns de nós têm. em achar que não há problema as pessoas saírem nas ruas. Porque tudo bem morrer 5, 10, 20, 30 mil. Morre gente de outras doenças o tempo todo. Aliás, falando em morre gente de outras doenças o tempo todo. Isso deveria nos colocar juntos e unidos numa luta para exigir do governo soluções que diminuam ou até zerem essas mortes. Seja de trânsito, seja de doença, seja o que for. Para exigir da indústria farmacêutica continuar produzindo os remédios, mesmo quando a venda deles não vai fazer com que eles lucrem bilhões, trilhões, como eles fazem. Eles têm que continuar produzindo para o médico continuar aplicando o remédio no paciente. Eu não quero morrer. Eu não quero que minha família morra e eu não quero que meus amigos morram. Eu não quero que você morra. E olha, não é por nada, mas eu acredito que mesmo aqueles que estão lá na camada bem inferior da sociedade, eles também não querem morrer, eles também não querem que a família morra, eles também não querem que os amigos morram. E você que compartilhou o texto? E você que está exigindo que as pessoas saiam às ruas? Para você, tudo bem se você morrer para salvar a economia? Tudo bem se você e sua família e seus amigos morrerem para salvar a economia? O que você acha disso? Olha, eu acho de verdade que falta muita empatia. Falta empatia. E por isso que eu achei muito estranho que esse texto pudesse ter sido escrito pelo padre. E até fui no Twitter dele perguntar. Mas aí bastou um pouquinho de pesquisa no Google e eu descobri que o texto não é dele. Como a maioria dos textos bizarros, não é do padre Fábio de Mello, não é do Luiz Fernando Meríssimo, não é do Drauzio Varela, não é da Clarice Lispector. Ufa!